Olá, hoje é dia de receita e receita bem fácil, aliás, escolho sempre umas bem bacanas, né, aqui para passar para vocês. Hoje, em especial, é uma receita que foi passada pela Nenê. Obrigada, Nenê, pela receita. Essa receita é espaguete aputanesca. Anote aí os ingredientes. O que é necessário, então? Um pacote de 500 gramas de macarrão, né, espaguete, meia xícara de azeitonas pretas picadas, meia xícara de alcaparras, você deixa ela de molho um pouquinho na água, água pura, e uma cebola ralada, uma cebola grande ralada, uma colher de chá de orégano, ou se você preferir, pode ser manjericão também, dez colheres de azeite, dez colheres de sopa de azeite, pimenta, pimenta a gosto, uma colherinha, então, de chá de açúcar também, para tirar o azedo do tomate, e aqui meia xícara de óleo, uma lata de atum, eu escolhi esse atum só em natural, né, então você escorre a água dele, uma lata, um tablete de caldo de carne, 50 gramas de manteiga, e oito tomates picados, bem miudinho, maduros. Bom, são esses ingredientes que você precisa, então, para o espaguete aputanesca. Vamos mostrar a maneira de fazer? É bem simples, vamos lá? Enquanto que você prepara o molho, você deixa cozinhar o macarrão. Coloque, então, para cozinhar o espaguete. Você vai aquecer uma panela e coloque o óleo. Aqui tem meia xícara de óleo. E adicione a cebola. Deixa murchar bem a cebola. Reforje a cebola até murchar. Bom, depois, acrescente o tomate picado. Pimenta. Eu estou com a pimenta aqui, dedo de moça, bem saborosa. Deixa murchar, deixa derreter o tomate, na verdade. Adicione também, em seguida, já coloque o caldo de carne. Saldo de carne, então. E uma colherinha de açúcar. Esse aqui é o segredinho. O açúcar, uma colher de açúcar, para tirar o azedo do tomate. Eu não estou colocando nada de sal, porque na azeitona tem sal, na alcaparra tem sal. Mas depois, você vai ferver também, né? Ferventar o macarrão com sal. Aí, depois, você prove o seu molho. Se necessário, você corrija o sal. Bom, mexa o macarrão sempre. Quando que vai preparando o molho, vai cozinhando o macarrão. Bom, em seguida, você acrescente os outros ingredientes. Então, aqui nós temos o atum escorrido, né? Ao natural, aquele, não é rata, né? Mas ao natural. Depois, você coloca a manteiga. 50 gramas, então, de manteiga. Manteiga maravilhosa. Alcaparras. As azeitonas. Azeitonas pretas, aqui. E aqui eu tenho um pouquinho de orégano e eu coloquei um pouquinho de manjericão também. Na verdade, é agosto. Se eu preferir só orégano, eu misturei. Orégano e manjericão. Deixa eu ferver aqui um pouquinho. Você vai experimentar se está legal de sal. Se não tiver, corrija o sal, né? Pimenta também. Coloque um pouquinho de água, se você achar um pouco firme. E o azeite. E aí. Misturou bem, deixa eu ferver uns minutinhos e está pronto o molho. O macarrão já deve estar cozido também. No momento que você termina o molho, o seu macarrão já deve estar cozido. É brincadeira, né? Fácil demais e saboroso. Vamos experimentar aqui comigo esse prato? Gente, ó, macarrão é um dos meus pratos preferidos. Adoro macarrão. Muito bom. Olha, azeitona preta dá um sabor também. O azeite, os ingredientes, né? Todos aqui, alcaparras. Muito boa essa receita. Saborosa receita, viu, neném? Obrigada por ter enviado gentilmente. Essa receita maravilhosa e muito fácil. Além de tudo, uma receita barata, não é mesmo? Bem fácil e barata. É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Deixo a receita, a sugestão de hoje. Macarrão a putanesca. Obrigada. Tchau, tchau. Receitinha boa, uau! Eu voltei pra mandar uma luz especial pro seu Leonardo e sua esposa, a dona Maria do Carmo. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Também pra Marlene Câmara e sua mãe. Obrigada mesmo, gente. A dona Francisca, a Francisca Chiquinha e sua filhinha, a Franciele. Beijo, Franciele. A Sandra e o Micael também, que estão por aqui de volta pra casa, né, Sandra? Obrigada pela audiência. O Nelson e a Leila Guerre. Obrigada, gente. Beijo grande. Obrigada a todos pelo carinho. Tchau, tchau.